O que a gente tem dentro da empresa, porque só a gente sabe como isso é foda. O que a gente tem dentro da empresa, porque só a gente tem dentro da empresa. O que a gente tem dentro da empresa. O que a gente tem dentro da empresa. A empresa, você tem que dar a sua aula e fazer qualquer coisa para ela. A empresa, você tem que dar a sua aula e fazer qualquer coisa. A empresa, você tem que dar a sua aula e fazer qualquer coisa. A empresa, você tem que dar a sua aula e fazer qualquer coisa.